Decisão partiu dele. Última tentativa em Paris. Relação morna. Os bastidores da separação de Sandy e Lucas Lima. Casal anunciou o fim da relação nesta segunda-feira, 25. No dia dos namorados, Lucas Lima escreveu uma declaração de amor para Sandy e postou em seu perfil no Instagram. Entre tantos elogios, o músico se referiu à parceira como uma baita namorada e, por fim, usou o apelido carinhoso. Com que costumava chamá-la às vezes? Para dizer o quanto a amava. Minha véia que eu amo tanto. Isso foi três meses antes de os dois anunciarem a separação que chocou muita gente. Menos quem conhecia o agora-escasal na intimidade. As conversas sobre os rumos dos dois começaram a ser mais frequentes de algumas semanas para cá. A decisão de colocar um ponto final no relacionamento de 24 anos, 15 de casamento, foi de Lucas. O anúncio da separação, inclusive, foi postado cerca de 20 minutos antes em suas redes sociais e só depois na Rede Sandy. As conversas sobre os rumos dos dois começaram a ser mais frequentes de algumas semanas para cá. Sandy e Lucas ainda fizeram várias tentativas para fazer durar o que já estava no fim. A última delas foi a viagem para a França, onde foram visitar a Euro Disney. Num combinado com a própria empresa de entretenimento. Não foi uma mini férias de casal. O filho Theo, de nove anos, estava junto. A cantora e seu marido apareceram sorridentes em vídeos e fotos. Mas nem Paris foi capaz de mudar os planos. A viagem aconteceu dias depois de Lucas Lima aparecer sem Sandy no Detal. Contratado de uma marca patrocinadora, ele circulou pelo festival durante três dias. E ainda presenciou, de longe, Bruno Mas, tocando evidências. Do sogro Chororó com o irmão Chitãozinho. Mas não se juntou a ele. Noeli e o cunhado Júnior que estavam na plateia. Não era tão aparente a crise, mas existia. A aliança no dedo disfarçava a evidência que, para muitos fãs, não passou despercebida. Ainda que tivesse Wagner Santisteba, amigo de longa data do casal, escoltando o músico pelo festival, ali se instalou uma desconfiança. De acordo com fontes ligadas aos dois, que sempre foram descratíssimos com a vida pessoal, preferindo, inclusive, morar longe de capitais para preservar a privacidade, a relação de casal esfriou. No último post que fez para celebrar a união, treze dias antes de oficializarem a separação, Sandy escolheu uma foto do casal no alto de um penhasco e o mar ao fundo. Não teve textão. Apenas um te amo para sempre. Assinalava ali sua despedida do casamento. Sandy e Lucas já viviam como irmãos há tempos. Mas isso ficou mais marcado este ano. Ele com os compromissos dele. Ela não estava de novo. Um filho já grande. São excelentes amigos, companheiros, pais. Mas marido e mulher já não eram mais. Comenta uma pessoa que acompanhou a reta final. Declarações de amor até o fim. Apenas 16 horas depois de um comentário de Lucas Lima nas redes sociais de Sandy, veio o anúncio do término do casamento deles. Depois de 24 anos juntos, os dois pegaram os fãs de surpresa na segunda-feira, 25. Ao anunciar que não são mais um casal. No texto publicado, eles disseram que a decisão não foi impulsiva. Em uma publicação no Instagram de Sandy, onde ela comemora um show feito em Goiânia, no último sábado, Lucas fez questão de comentar e elogiar a cantora. A melhor do mundo, escreveu o músico. Sandy retribuiu o carinho com emojis de coração. Lucas escreveu um longo texto dizendo que a relação teve seus altos e baixos. E que agora o fim da relação seria o melhor caminho para os dois. Não foi uma decisão fácil. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos. Às vezes mais felizes. Às vezes menos. Mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos. Não teve briga, mágoa, traumas. A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho. E vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um. Com muito amor. Respeito e amizade infinita. A família que a gente construiu é para sempre. E o nosso amor também. Escreveu. Lucas pediu ainda para que fãs respeitassem o momento do casal. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ficar tudo bem. E a gente sabe que é pedir demais. Mas vamos pedir mesmo assim. Por favor. Respeitem nosso momento. Nossa família. A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo o nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo. Difícil e particular seja vivido com a mesma descrição com que a gente viveu o nosso relacionamento tão feliz. Tão bem sucedido. Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho. Mas vai ficar tudo bem. linento e territory se é o melhor Markus Para você saber